Fala rapaziada, eu sou o Brano Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui para reagir a alguns dos piores foras que eu já vi no WhatsApp, tá? Quem aí já não gostou de às vezes trocar aquela mensagenzinha com a crush? Ou trocar aquela mensagenzinha com o crush? Mandar aquele verde, tá ligado? Pra tentar colher maduro Eu já fiz isso demais, eu confesso que assim, eu tinha uma crush na minha sala de aula, mano E eu ficava mandando mensagem pra ela toda hora, mano Eu ficava tentando conversar, tá ligado? Eu só queria conversar com a menina, eu não precisava nem ficar dando cantada Porque senão eu ia receber o quê? Um belo de um fora Você que tá aí assistindo, antes da gente começar a assistir aqui, já recebeu algum fora, mano? Fala a verdade, vamos ser sinceros aqui Todo mundo já deve ter recebido um fora na vida, certo? Eu já recebi um fora e gosto de lembrar desse fora, tá? Mas hoje nós vamos ver os piores foras da internet, mano Então com certeza os foras que a gente vai ver aqui são foras mais tristes do que provavelmente o que eu tomei, tá? Mas enfim, mano, antes da gente começar a assistir esses foras aqui Eu já queria pedir pra vocês deixarem bastante like nesse vídeo, mano Deixa muito like que eu tô vendo que vocês tão curtindo muito esses vídeos que eu tô trazendo aqui Reagindo a algumas coisas com vocês Então se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse, deixa muito like aí pra gente não parar Eu não quero enrolar muito não, mano, vamos começar esse negócio logo O primeiro fora aqui, pelo visto, foi do Lucas BFF Lima Eu não sei se alguém deu fora nele ou se ele deu fora em alguém, né? Foi o seguinte, ela provavelmente ali mandou uma mensagem, ó, falando diga Não deu pra ver no print, mas ela falou diga, ele deve ter chamado ela Aí ele falou o seguinte Acho que gosto mais de você do que uma simples amizade Opa! Já vimos aí que então eu provavelmente... Ah, eu tenho uma grande chance de ele ter levado fora Ela respondeu Que lindo! Então uma super amizade? Fico lisonjeada Que isso, mano? Isso aqui não é adolescente nunca na vida Tipo assim, adolescente primeiro que esse que lindo seria um que e um lindo Adolescente não escreve uma palavra completa Então isso aqui não é adolescente Aí ele respondeu Mais que uma super amizade Opa! Já tá... Aquela friendzone, né, mano? Esse cara aqui caiu na friendzone e não tá nem ligado, mano O nome dele já entrega, mano Olha aí, ó Lucas BFF Lima Ou seja, Lucas Best Friend Forever Lima Ele tá na friendzone, mano Ele só não aceita Ela respondeu assim Hiper mega amizade Batendo na tecla de amigos, amigos, amigos Aí ele Mais Hiper mega super amizade Mais, mais, mais Super mega, hiper, ultra, master amizade Fico feliz Ô, Lucas É o seguinte, cara Ela já entendeu o que você quis dizer Ela entendeu que você tá afim dela Só que ela não quer, cara Tá na cara que ela não quer E você caiu numa friendzone e parte pra outra Bora pro próximo Agora é uma conversa com a Raíssa Vamos ver quem que levou fora aqui nessa história, ó Ela chamou ele assim, ó Amigo, um mais um E aí você já vê que ele respondeu no outro dia Já seria uma bela resposta essa demora, né? Mas tudo bem, ele respondeu Dois Água mais terra Lama Sol Mais lua E aí ele respondeu Eclipse Agora a mais fácil de todas Eu mais você E ele respondeu Amizade Tá vendo? Nem sempre o menino cai na friendzone com a menina Às vezes a menina também cai na friendzone com a menina Pelo menos esses foras aqui Não foram aqueles foras, tipo assim Sem educação Foi tipo assim Calma, vamos com calma que a gente é só amigo Enfim Bora pro próximo aqui Agora foi com gerente de conta Isso aqui pelo menos não é um fora, tá? O gerente da conta do banco da pessoa Mandou uma mensagem pra pessoa Falando assim, ó Senhor Tal, 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 tal Só quero avisar que o boleto venceu semana passada E aí o nobre guerreiro respondeu Que bom Estava torcendo por ele Ó, véi O gerente deve ter rido, mano Ele deve ter dado a risada disso aí De verdade, mano Ou seja, o boleto venceu Pô, que bom Eu tava torcendo pra ele vencer mesmo Que bom que ele não perdeu, né? Enfim Bora pro próximo Isso aqui nem foi um fora Esse aqui a gente não sabe quem foi Não sabe nem nome de ninguém, ó Foi o seguinte Nossa história acaba aqui E aí a pessoa respondeu A gente tinha uma história? Nem me avisou KKKKK Não, depois dessa aí na moral Eu já cortava o papo ali na hora E aí ele respondeu Ou ela KKKKK A gente tinha uma geografia também E aí a pessoa respondeu KKKKK Só faltou a química A pessoa Nossa história acaba aqui A pessoa que respondeu Tentou dar uma tiradinha Sabe aquela tiradinha com sarcasmo? A gente tinha uma história? Aí a outra pessoa Tentou rebater a tiradinha Com uma outra tiradinha Com uma outra patada A gente tinha a geografia Enfim, mano Essa aqui, sinceramente Foi bem paia Os dois não souberam ali Dar uma patada atrás da outra não, mano Enfim Vamos pro próximo já Essa aqui é muito boa Essa aqui é muito boa Quanto dá Eu mais você? Foi a pergunta que o cara lançou Pra menina, tá ligado? E aí ela respondeu Simplesmente isso aqui, ó Na cara e na coragem Não gosto de matemática Nem de você Ui Nossa, esse aí Esse aí Nobre guerreiro Se foi Essa aí foi complicada Que insensibilidade da menina, né, mano? Totalmente insensível Não gosto de matemática Nem de você Pô, por que que não fala com o cara Tipo assim Amizade, tá ligado? Bota o cara numa friendzone Sei lá, mano Mas não fala desse jeito, cara Não tem necessidade dessa grosseria Bora pro próximo de novo Feche os olhos E me fale o que você vê Nada Assim Que é o meu mundo sem você Ó Cantadazinha criativa Aí ela respondeu Tá Agora feche os olhos E me fale o que você vê E aí ele respondeu Nada Só que ele já respondeu Pensando tipo assim Ela vai me mandar uma cantada de volta E aí acabou, filho E aí já deu certo E aí ela respondeu Isso é o que eu sinto por você Ou seja, nada É Ela deu uma tirada nele Depois de uma bela de uma cantada Nobre guerreiro Você será lembrado Bora pro próximo Essa aqui foi simples, ó Oi Oi Qual o seu nome? Que isso, mano Eles não se conheciam pelo visto Aí ele respondeu Marcos E o seu? Pamela Marcos Você joga vôlei? Sim, jogo Por quê? Então segura esse bloqueio Segura pra não rir Mano Segura esse bloqueio Foi sacanagem Mas eu não entendi Tipo assim Ele não falou nada com ela ainda Só que ela simplesmente Não gostou dele E aí ela simplesmente Bloqueou o cara Sem motivo nenhum Mas foi engraçado Quero usar Essa mensagem Inclusive Bom dia com certas pessoas Por aí Enfim, mano Bora pro próximo Aqui é o seguinte O cara mandou assim, ó Oi, Carol Preciso conversar sério com você Oi, amor O que houve? Quero terminar Meu Deus Eles são namorados, mano Ou seja Quando ele chamou ela de Carol Já tava sério o negócio Tá ligado? Porque namorado A gente chama de amor Meu bem Tal Carol, mano Aí ela falou assim, ó Oxi, tá doido? Como assim? Por que isso agora? E então ele respondeu A gente não pode namorado A gente não pode namorar, Carol Eu não tenho dinheiro suficiente Pra sustentar sua fome Sinto muito O cara acabou de chamar A namorada dele De culosa, mano Mas pelo menos Foi uma brincadeira Não terminaram de verdade, né? Ela, pelo visto Passou por um sufoco ali Mas pelo menos Agora ela ficou mais de boa Mano, sacanagem De divulgar uma mensagem dessa Que acabou de mostrar Que a namorada dele Come pra caramba, né? Tem um olho maior Com a barriga Enfim, bora pro próximo Vai me levar pra jantar fora? A menina disse Sim, todos os dias Vou pôr no mesinho Aqui na varanda Cada dia um miojo De sabor diferente Essa foi boa, mano O cara não se rendeu Esse guerreiro aqui Ele merece uma medalha Você, a menina já queria Que ele levasse ela Pra jantar fora, tá ligado? E ele já falou Claro Óbvio que vou Todo dia A gente põe uma mesinha Na varanda E pede um miojo Diferente a cada dia, mano Que isso, mano Esse cara merece O meu respeito, mano Esse cara merece O meu respeito Bora pro próximo Essa aqui é o seguinte A menina chamou o cara assim Lucas, um dia vamos namorar E vamos esfregar Na cara de todo mundo E aí ele falou Vamos A gente seria um casal perfeito Aí ela KKKKK Totalmente invejados E aí ela Eu não tava falando Da gente junto É Pelo que eu entendi Ela tava falando De outro cara Que ela queria namorar E aí ela falou Pro Lucas Sobre esse outro cara Ela falou assim Lucas, um dia Eu e aquele cara ali Vamos namorar E vamos esfregar Na cara de todo mundo Só que aí o Lucas Achou que era ele, né E aí passou essa vergonha Aí no crédito Ou no débito, né Enfim, mano Ó, sério Eu amei esses foras, mano Eu amei esses foras Vocês querem mais foras como esse? Deixa muito like nesse vídeo Tá? Vamos combinar assim? A produção separou Esses foras aqui Pra eu ler Esses prints Mas se vocês quiserem Que eu faça uma parte 2 Desse vídeo Lendo alguns foras Porque eu sinceramente amei Sério Eu amei muito Deixa muito like, mano Deixa like demais nesse vídeo Clica no botão de gostei Quanto mais like tiver Maior é a chance De eu trazer uma parte 2 Pra vocês E mais rápido, né? Enfim, mano Se inscreve no canal Se você não for inscrito também Pra não perder nenhum vídeo Que eu posto aqui pra vocês Eu tô fazendo muito vídeo Desse reagindo assim Porque eu tô vendo Que vocês tão curtindo bastante E eu também tô gostando demais E é isso, mano O canal da Natália Também tá aí na descrição Pra quem quiser conferir Tem muito vídeo legal No canal dela também E é isso, mano Eu vou procurar outros vídeos aqui Pra eu ler Pra eu ver sozinho Porque sinceramente, mano Isso aqui foi a melhor coisa Que eu vi hoje De verdade É isso, mano Até o próximo vídeo E tchau Tchau